Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da revista Diálogo e Ação, proporcionada pela Convenção Batista Brasileira e pela Convicção Editora. Nós estamos chegando hoje a uma lição muito especial, hoje é o encerramento do nosso trimestre. E nesse trimestre nós estamos refletindo sobre a vida e os ensinos de Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator da revista Diálogo e Ação e quero te convidar para que juntos, nessa última lição, possamos refletir sobre as últimas instruções de Jesus. Última lição, as últimas instruções de Jesus. Como passou rápido, não é verdade? Parece que foi ontem que nós iniciamos esse terceiro trimestre e agora nós já estamos chegando ao fim. Glória a Deus, porque nós estamos produzindo e estudando a palavra dEle. Todos juntos, vamos refletir em mais uma lição? Eu quero te convidar primeiro para que nós possamos orar, orarmos juntos. E nesse pedido de oração, eu quero que você ore primeiro louvando a Deus pela presença do Espírito Santo Consolador que nos motiva, que não nos deixa parar e nos lembra todos os dias da nossa missão, a missão do ídio. O segundo pedido de oração é orar agradecendo a Deus pelo trimestre de estudos bíblicos que nós tivemos juntos. Como é bom poder ver o cuidado de Deus, mesmo em tempos difíceis, o cuidado para com os estudos da sua palavra, o cuidado para que nós possamos juntos, em comunhão, refletir sobre o querer dEle para as nossas vidas. Todos juntos, tire aí um tempinho, dê pausa no vídeo, ore junto com a sua família, compartilhe esse pedido de oração com seus amigos, com seu professor, envie um áudio para os seus amigos e para os seus professores, orando por esses dois motivos. Orar louvando a Deus pela presença do Espírito Santo Consolador e agradecendo por esse trimestre de estudos. Nós sabemos que, para começarmos uma lição, nós devemos sempre primeiro encontrar o texto bíblico base, que é o texto que vai nos conduzir. Eu quero te convidar para que você abra aí ou acesse a sua Bíblia e você confira lá em Lucas, no capítulo 24, do versículo 44 ao 53, é o primeiro texto bíblico base da nossa lição. Um segundo texto bíblico base da nossa lição está em Atos, no capítulo 3, no versículo 8. E o terceiro texto bíblico base, que eu quero ler junto com você agora, é o de Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. Abra ou acesse aí a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, está dizendo assim. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia! Continuando sobre a nossa lição, eu quero falar para você quais são os três objetivos desse nosso estudo. O primeiro objetivo é aprender sobre a importância e urgência de cumprir o id deixado por Jesus. O segundo objetivo é entender que o chamado de Jesus é para todos aqueles que o aceitam. E o terceiro objetivo, que é um objetivo muito especial, que você deve guardar também no seu coração, é o seguinte. Crer que Jesus também vocacionou os adolescentes para serem suas testemunhas. Vamos começar então na introdução da nossa lição, no ponto 1, que está nos dizendo que as Escrituras afirmam que Jesus tem a mesma natureza de Deus com todos os seus atributos. Jesus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele tem a natureza de Deus. Então, se Jesus habitou entre nós, nós podemos afirmar que o próprio Deus também estava habitando entre nós através da pessoa de Jesus, que nós devemos lembrar que era 100% homem e também 100% Deus. O ponto 2 da nossa lição vai nos dizer poder do alto. Enquanto o Senhor preparava seus discípulos para aquilo que iria lhe acontecer, Ele já os confortava com a promessa do conselheiro e consolador. Nós sabemos que Jesus deixou a promessa de que nós não estaríamos sozinhos, de que o Espírito Santo, consolador e conselheiro, estaria conosco até a consumação dos séculos, para nos orientar, para nos consolar, para aquecer o nosso coração e para não nos deixar desistir da missão e de cumprirmos o índice deixado por Jesus. O ponto 3 da nossa lição vai nos dizer somos testemunhas. Nossa posição na corte do rei, a partir do momento em que nos tornamos um dos seus filhos, não é mais de réus. Também nós não somos advogados porque essa função pertence a Jesus. Não somos os acusadores e nem devemos ser, porque essa é a posição do diabo. Tampouco nós somos juízes, porque o trono pertence somente a Deus. O que nós somos então? Qual é a nossa posição? Nós somos testemunhas. Devemos ser testemunhas de Jesus. Lembrando que o tema da nossa lição é as últimas instruções de Jesus e uma das últimas instruções de Jesus foi essa. Sejam minhas testemunhas. É isso que está dizendo lá em Lucas capítulo 24, versículo 48. Lucas capítulo 24, versículo 48. E você também pode encontrar essa afirmação em Atos 1, no capítulo 1, no versículo 8. O ponto 4 da nossa lição está dizendo Até os confins da terra. Os discípulos presentes naquele dia de Petencostes poderiam ficar inebriados com o poder recebido do Espírito Santo. Jesus, porém, desloca a atenção deles para um chamado urgente, uma missão intransferível e uma agenda universal. Ser testemunha até os confins da terra. Você pode conferir essa história em Atos, no capítulo 2. Os discípulos estavam com o coração aquecido, estavam transbordando de alegria, de fervor, de fé pulsante na manifestação no dia do Petencostes. Porém, Jesus chama a atenção deles para dizer Olha, eu sei que vocês estão muito felizes, que o coração está cheio, que o coração está feliz, pois o Pentecoste está descendo sobre vocês. Mas eu quero lembrá-los de uma coisa. Existe uma missão intransferível e uma agenda universal. Uma agenda para todo mundo. Vocês precisam ser minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês precisam ser minhas testemunhas por todo o lugar por onde vocês passarem. Nós estamos refletindo nessa décima terceira lição a última lição do nosso trimestre sobre as últimas instruções de Jesus. Última lição dos trimestres, as últimas instruções de Jesus. E chegamos agora ao nosso destaque. E o destaque da nossa lição vai dizer Precisamos ir lá para fora anunciar Jesus. Anote aí no seu caderninho, anote aí nas suas redes sociais, poste para os seus amigos, mande essa mensagem para eles dizendo Precisamos ir lá para fora anunciar Jesus. Quero te fazer um desafio. Poste essa frase nas suas redes sociais com a hashtag convicção editora, com a hashtag diálogo e ação e com a hashtag EBD online. Eu vou fazer isso nesse domingo dessa lição e te convido para fazer isso junto comigo. Precisamos ir lá para fora anunciar Jesus. A conclusão da nossa lição vai dizer A convicção do poder do Espírito Santo e de sua presença conosco deve sempre nos impulsionar a todos os lugares e a todas as pessoas com a mensagem da vida eterna. E nós fazemos essa afirmação baseadas em Mateus no capítulo 28, no versículo 20. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nos impulsiona para irmos a todos os lugares, para pregarmos a mensagem da vida eterna para todas as pessoas. Nós não podemos parar. Precisamos ser imparáveis porque somos impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Você sabe que durante todo esse trimestre nós aprendemos sobre os discípulos de Jesus. Tem um suplemento que você pode baixar gratuitamente no site da Convenção Batista Brasileira e da Convicção Editora para acompanhar o perfil de todos os discípulos de Jesus. Mas nós temos 12 discípulos. E nessa lição, a décima terceira, nós temos um bônus super especial. Vamos apresentar o perfil de Jesus, o mestre de todos os discípulos. Quem sabe, ao estudar o perfil de Jesus, nós vamos perceber que somos também parecidos com ele. Para guardar no coração, eu quero ler para você Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Para guardar no coração. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o que está escrito em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. E baseado nesse texto bíblico, eu quero fazer a oração. Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, rogar a ti. Não permita, ó Deus, que nós fiquemos sem o teu Espírito. Nós queremos, ó Deus, te aceitar de todo o coração. Nós queremos aceitar a Jesus verdadeiramente, porque sabemos, ó Pai, que ao aceitar Jesus, teu Filho, o teu Espírito descerá sobre nós, nos encherá com o teu poder e nos impulsionará para pregarmos em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ó Pai. Essa é a nossa missão, esse é o nosso ultimato, que nós possamos pregar até os confins da terra, para todas as pessoas que encontrarmos e por todos os lugares que passarmos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Antes de me despedir, eu já quero te fazer um convite. Já tenho aqui as novas revistas do nosso próximo trimestre. Olha só, quarto trimestre de 2020, A História do Povo de Deus. Vamos estudar os livros históricos. E eu quero te convidar, adolescente e professor, para nos acompanhar em mais essa jornada. Preparado? Então, vamos juntos, porque na próxima semana começa mais um trimestre da Revista Diário e Ação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana. Vamos pregar até os confins da terra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.